Fala, galera! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou mostrar como ter três WhatsApps no seu telefone. Já estou instalando aqui, ó, porque eu formatei esse telefone, então, assim, não tem nada, basicamente, na memória dele, quase nada. Aí tem aqui o primeiro WhatsApp, que é o que você já tem no seu telefone, o WhatsApp normal, beleza? Então você já tem um WhatsApp, que é o WhatsApp normal, tá? Beleza? Instalei aqui. Ele aparece aqui pra mim, o WhatsApp, certo? Temos o primeiro. O segundo WhatsApp, a gente vai fazer o quê? Aqui a gente vai em configurações, configurações. Agora vamos em recursos avançados, que é aqui, ó, recursos avançados. E beleza! Tá escrito aqui, vamos descer? Olha aqui, Dual Messenger. Vamos clicar. E agora, clicar nessa chavinha. Ele vai instalar mais um WhatsApp. Vamos clicar aqui em instalar. Confirmar. Aí aqui, ó, você não vai marcar, tá, gente? Porque, senão, vai ficar duas listas de contato. Vai ficar separada. Tipo assim, você vai instalar esse segundo WhatsApp aqui, não vai reconhecer os contatos do seu outro WhatsApp. Então vai ficar o quê? Aparecendo... Nem vai achar, na verdade, né? Ou vai aparecer apenas o número, né? Sem o nome. Beleza? Então, não marque. Vamos clicar em avançar aqui embaixo. Clique em sim. Beleza, ó. O aplicativo secundário foi instalado. Lembrando que essa função de recursos avançados não aparece para todas as versões do Android. Eu vou deixar até na descrição do vídeo aqui quais Androids tem, tá, gente? E olha aqui, ó. WhatsApp 1. WhatsApp 2. Então já temos dois WhatsApps no telefone. Como fazer um terceiro WhatsApp? Vamos lá. Não temos como triplicar ele porque o nosso Android não faz isso, tá, gente? Então vamos, na Play Store, vamos pesquisar aqui o WhatsApp Business. Ah, mas o que é o WhatsApp Business? Business vem o quê? De empresa. Um WhatsApp, tipo assim, opa, eu abri uma empresa. Eu sou um empreendedor. Eu quero ter um WhatsApp, é... Sabe quando você vai entrar, assim, conversar com alguém e aparece assim, essa conta é comercial, alguma coisa assim do tipo? É isso aí, o WhatsApp Business. Porque ele tem umas funções diferentes a mais, tá? E até mais legais. Tem como você criar até cartão. Coloca localização. Tem funções a mais, assim, muito bacana. Ótimo. O que que acontece? Vamos, sai daqui. Olha agora, gente. Temos três WhatsApps. O primeiro aqui, que é o WhatsApp normal, que você já instala normalmente. O segundo aqui é o Duo que você fez com essas duas bolinhas laranjadas, que significa Duo. Duo é o quê? Duplicou, tá? Singular laranjado. E o terceiro aqui, Business. Então, você já tem três WhatsApps no seu telefone, gente. Só isso. Só isso. Simples e fácil, beleza? E os três funcionam. No meu caso mesmo, como eu gravo o vídeo, eu deixo esse tanto de coisa aqui, porque eu vou gravando pra vocês e vou usando, né? Enfim, eu preciso disso. E é isso aí. Só pra fechar o vídeo aqui, uma informação muito importante. Cada WhatsApp desse aqui tem que ter um número diferente. Não tem como você usar o mesmo número que você usou aqui. Você usar aqui, ou você usar aqui não. É um número pra cada. Opa, usei um número de um operador aqui. Vou usar um outro número diferente aqui. E um outro número diferente aqui. Não tem como você usar número igual pra tudo não. Então, explicadinho, três WhatsApps no seu telefone, fim de vídeo, fácil de fazer, bacana. Beijinho, até o próximo vídeo e bye bye. Ó, vou abrir o primeiro aqui. Concordar e continuar, certo. Vamos abrir o segundo aqui. Concordar e continuar, certo. Vamos abrir o terceiro aqui. Concordar e continuar, certo, gente. Batata. Acordar e continuar, certo, gente.